O livro Moreninho foi escrito por Joaquim Manuel de Macedo e publicado em 1844. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Os quatro amigos estudantes de medicina vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, duas amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas Joana e Joaquim. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter pedido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrever. Augusto era um jovem namorador e inconstante no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos num jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Sentindo-se sozinho, Augusto revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Há muitos anos, selou uma promessa com uma garota, de quem não sabe sequer o nome. Quando crescessem, os dois iriam se casar. Como sinal de promessa, ele guarda um breve verde com a esmeralda e ela um breve branco com o camafel. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos. Mas Augusto se vê com saudade de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que se estava preparando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distante, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina. Mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado. Até que Carolina mostra seu camafel. O mistério é desvendado e para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha.